Me sinto perdido, Jesus me consola, hoje de joelhos venho clamar-te, misericórdia, Toma minha vida e me renova, vem me transformar em um novo ser, misericórdia, vem me perdoar, Por tantos pecados, quero ser curado e clama a Jesus, misericórdia, quero renegar as coisas do mundo, Quem me afastava da tua graça, misericórdia, misericórdia, sim Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia, Já posso sentir, aleluia, tuas mãos me amaram, tu és o meu Deus, tu és piedoso, misericórdia, Jesus te adoro, tu és piedoso, sim Jesus, misericórdia, vem me conduz, tu és piedoso, Jesus te adoro, vem me perdoar, por tantos pecados, quero ser curado e clama a Jesus, misericórdia, 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 sim Jesus, misericórdia, vem me conduz, misericórdia, misericórdia, Já posso sentir, aleluia, já posso sentir, aleluia, tu és piedoso, tu és piedoso, Tu és piedoso, misericórdia, Jesus te adoro, tu és piedoso, sim Jesus, misericórdia, Vem me conduz, tu és piedoso, sim Jesus, misericórdia, Tu és piedoso, sim Jesus, misericórdia, Amém.